Eu não acredito, a gente não conseguiu vender nenhuma. Ah, qual é, Vincent? Cai na real. Ninguém vai querer comprar essa porcaria. Tá errado, Fred. Você tá errado. O que eu tenho que fazer são algumas melhorias na máquina. Talvez botar ar-condicionado, ou talvez um somzinho, ou então... Vincent, não podemos. Nós não temos mais dinheiro. Já vendemos tudo que tínhamos, incluindo uma TV e aquele Fusquinha 68. Eu tô dizendo... Talvez devêssemos guardar essa ideia por um tempo e pensar em... Em algum emprego mais normal. Emprego mais normal. Fred, não é assim que se faz no mundo de hoje, cara. Tem pessoas que fazem fortuna dando duro o dia inteiro. Você teria capacidade de fazer isso? Se tiver que trabalhar todos os dias, o dia todo? Fred, Vincent, estão aí? Quando é que vão me dizer que vão desistir dessa coisa estúpida? Quando é que a gente vai desistir? Nunca. A gente nunca vai desistir. Tá bom, tá bom. Eu já ouvi isso. Olha, eu não vim até aqui pra discutir esse assunto com vocês dois. Eu vim até aqui pra dizer que é uma surpresa pra vocês lá em cima. Corriam e digam alô pro seu tio Vido. Andem. Já contou a eles? Não, Vido. Não contou sobre o emprego? Não. É uma surpresa e eu quero que você conte a eles. Não, você conta, você conta. O seu tio Vido arranjou um empreguinho pra vocês. Mas mãe, a gente precisa trabalhar na surfimática dois mil. Não, até que me paguem o carro e eu...